Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso 2018 ao Profimatic, que é o Mestrado Profissional em Matemática. Estamos agora na questão de número 14. Vem com a gente para uma questão que envolve geometria plana, pelo vértice A de um triângulo isósceles ABC, com AB congruente a AC. Então vamos começar a nossa resolução marcando, assinalando o que ele vai fornecer no enunciado. AB é congruente a AC. É traçada uma reta que encontra BC em um ponto D e o círculo circunscrito a esse triângulo em um ponto E, sabendo que as medidas DE e AD são respectivamente 2 e 6. Então ele já assinala aí na nossa figura. A medida de AC é igual a... Então o que a gente tem aqui? De imediato, a gente percebe que AB é igual a AC, eu já assinalei aí de vermelho. Então ele está pedindo a medida AC, a gente chama de X. Então a gente percebe que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Ele é isósceles de base BC. Então o lado AB é congruente a AC. Então consequentemente AB também será X. A gente lembra também que num triângulo isósceles os lados são congruentes e os ângulos opostos a esses lados também são congruentes. Então se a gente chama esse ângulo ACB de alfa, então o ABC também será alfa. Bacana? Tranquilo. Aí o que é que eu quero que você perceba aqui? Presta atenção nesse ângulo alfa que eu acabei de assinalar, o ângulo ABC. Ele é um ângulo escrito da circunferência. Então ele determina justamente esse arco AC. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Olha aqui o arco AC. que a gente acabou de pintar aqui de amarelo. Você lembra que esse arco AC é determinado também por qual ângulo? Esse ângulo que eu acabei de assinalar. O ângulo CEA. Então ele também vai medir alfa. Bacana? Tranquilo. E consequentemente a gente percebe que tem um ângulo beta ali, acima. que é justamente o ângulo CAD ou CAE. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que você perceba o seguinte. Que esses dois triângulos, os triângulos ACE, ele vai ser semelhante ao triângulo ACD. Ah, professor, mas qual o caso de semelhança? Vamos definir. Você vai perceber que é, pelo caso... Ah, basta dois ângulos serem congruentes, que consequentemente, lógico, o terceiro também vai ser. Então a gente já determina o caso de congruência. Presta atenção nos dois triângulos. Vamos lá. Eu vou começar pelo triângulo maior. Qual é o lado que é oposto ao ângulo alfa? Você vai perceber que é o X, não é isso? Então você vai colocar X está para quem? Pronto. Eu não trabalhei com ângulo alfa? Sim. No triângulo maior, o ACE. Agora vamos trabalhar com ângulo alfa no outro triângulo, que é o ACD. ACD. Está aqui o ângulo alfa. Qual o lado que é oposto a ele? AD, que é justamente 6. Basicamente isso. Bacana? Vocês percebem que o beta é comum aos dois triângulos. Mas o beta, a gente não vai trabalhar com esse ângulo. Por quê? Porque eu não tenho o lado CE, e nem tenho CD. Então não adianta. Então a gente vai pegar o outro ângulo. A gente começou pelo grande, então a gente vai continuar por ele. Esse ângulo grande aqui. Qual o lado oposto a ele? É o AM é de 6 mais 2. Bacana? Pronto. Agora a gente vai pegar do D, que é justamente esse ângulo aqui. Qual o lado oposto a ele? Está ali. X. Pronto. Bacana? Ficou um pouco risco aqui, mas se você voltar o vídeo, tentar acompanhar passo a passo, fica mais fácil a compreensão. Bacana? Então agora é só execução, só resolver. A gente faz o produto fundamental da proporção, das proporções. X vezes X, né? X ao quadrado. 6 vezes 8. Ok? Então o X vai ser igual a raiz de... O que é que eu gosto de fazer? O 6 eu desmembro 2 vezes 3 e o 8. Pode ser 2 vezes 4. Bacana? Pronto. 2 vezes 2 dá 4. Vem, tira a raiz de 4, 2. Raiz de 4 é 2 e fica só o 3 dentro. Então o X vai ser 4 raiz de 3. Basicamente isso. E a gente encerra e acha a nossa solução. X é igual a 4 raiz de 3. Com isso a gente marca o item A. Bacana? E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Um forte abraço e até a próxima!